Fortaleza em confiança de 2013. Foi um jogo de contrastes. Numa mesma partida, lances de efeito bonito. E a pancadaria, meu amigo, comeu solta. Foram três expulsões, entre elas a de Jailson. Mas antes do cartão vermelho, o atacante do Fortaleza fez isso aí. Olha que golaço. Mas era um jogo de contrastes e Luan caprichou na lambança. Meu amigo, um golaço de bicicleta e depois, esse gol bizarro contra. Eu acho que eu perdi uns gols no jogo passado, mas isso acho que faz parte do futebol. Tá cantando ali pra fazer e pra perder. E graças a Deus hoje, nós estamos bem iluminados aí e Jailson e conseguimos fazer os gols na classificação do Fortaleza. A Cizinho tá falando isso porque fez o simples e acabou com a seca de gols. O Fortaleza, que tava pressionado, venceu por 3 a 0 e se classificou para as quartas de final daquela Copa do Nordeste. A gente tava meio ameaçado aí, mas graças a Deus conseguimos dar a volta por cima e classificar. e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.